Marido, Lídia Jorge. Salve, Régina, mata misericordiai. Vita, duchedo, espês, imensa doçura. Salva e vem. Vem e abafa a vida, a roupa, a sala e o fogão. Abafa a espera com teu doce bafo. Ampara a vela, acende o fósforo. Concentra o ar, protege da aragem a chama da vela até ele vir. Abafa o som, protege o som da ira dos inquilinos até ele tocar. Esconde-te invisível, acocora-te, Vita, Advocata, Mãe Suprema, minha Régina. Para que não me deslargues, não desesperes, não me desconfines. Por que esperas? Abre as asas e protege já, protege de seguida. Protege contínuo, sem intervalo, sem desfalecimento. Protege desde já, desde hoje, desde ontem, desde as duas, desde as dez da noite, desde as cinco. Protege baixo, protege alto, protege depois, protege hora, dentro de dois minutos, daqui a duas horas. Protege a tarde, et nunc, et sempre, et amanhã, et seculorum, bem como agora e na hora da nossa morte. Amém. Protege-a bem. Protege-a a ela e ao marido dela. Protege o marido da porteira até às sete, porque ele trabalha na oficina até às cinco, ainda que a oficina só feche às sete, às vezes às dez, por vezes nem feche. E muitos ficam a trabalhar pelo fim da tarde e pela noite dentro. O marido da porteira sempre larga às cinco. Às quatro, para às cinco, ele arruma o guardanapo e a marmita dentro da pasta e sai. Mas só chega às sete. Claro que ele precisa de proteção, antes, depois e durante, porque sempre se está em perigo numa oficina alto. Imenso perigo porque ele tem de se deitar sob carros inteiros e peças resvaladiças. O corpo completo no chão, a cabeça sobre os motores, os olhos sobre as alavancas mais perigosas. Rojar-se em grandes manchas de óleo que o sujam e o penetram do cheiro da oficina. Ele faz bem não continuar depois das cinco, por causa do perigo. Mas deveria vir logo para casa, trabalhar na gaiola dos pombos, folhear uma revista ou seguir uma série. Dormitar simplesmente no sofá do hall, que ela transformou em saleta e que a chama sala. Aí bem poderia ele dormitar antes do jantar e não estaria em perigo. Mas não. Entre as cinco e as sete, o marido prefere passar em lugares que a porteira nem nomeia e sair de lá com os olhos cheios do brilho do vidro. Como se o que se espelhasse nos olhos do marido fosse a vasilha, não o vinho. Além disso, o marido da porteira tem um vinho ereto, porque quanto mais toma, mais perfila as pernas, a coluna e o corpo todo. O que em princípio deveria não constituir um perigo, mas constituir. Com as pernas, desse modo esticadas, fica sujeito a bater com a cabeça numa esquina, a encalhar num mancil, a esfacelar um braço, a ir de encontro a um carro e ser atropelado. Antes ficasse bambu como os outros. Imaginar a cara do marido sob uma roda e andamento provoca uma angústia vespertinha na porteira. E por isso mesmo, ela chama a Régina para lhe tirar a angústia e proteger o marido, antes de a proteger a ela e a casa. Proteger o trajeto, a porta, a casa, até ele vir. E depois de ele vir, até às sete. Mas há noites em que o marido não chega às sete, nem às oito, nem às nove. E se não chegar até às dez, ela sabe que não chegará senão de madrugada. É por isso que a hora crucial da vida da porteira acontece entre às cinco e às sete. É dentro desses minutos decisivos da tarde que se dita o dia e a noite da porteira. A porteira, aos cinco para cinco, acende a vela, põe as mãos pedindo que ele chegue antes do jantar. Uma maçada se ele só vier de madrugada. Já ela o ouve tocar, depois subir, abrir a porta do elevador com dificuldade, sair de lá lentamente com o pé rígido e depois a chave começa a cair junto da porta. Sente levantá-la do chão, deve estar a revolver a chave, até que, por fim, ele a enfia, a roda, a desprende, a saca, fica dentro de casa e a casa se enche do seu hálito até as bacias e as janelas. Tropeça no sofá da saleta e chama Lúcia, ó Lúcia! E o chamamento atravessa as paredes do pequeno décimo, contigo, as chaminés e as antenas. Aos escoadeiros da chuva e se propaga o interior de todo o prédio e a varanda onde a porteira, na realidade, já está escondida, atrás das gaiolas e protegida pela mão invisível da Régina. Com o coração abater, Rex, Rex, a porteira escondida atrás do pombal clandestino da varanda, antes da madrugada. Abater, abater, o coração descomposto da porteira. Rex e Régina, venham e salvem a porteira, salvena de madrugada, salvena acocorada no trono do pombal, com a cabeça sob os panos, no alto do seu mundo, no alto do grande mundo da madrugada. Salvena deste mundo, salvena no escuro, tratena com doçura enquanto se esconde. Mater misericordiai, abre as asas, abafa o som do coração da porteira, apaga da vista do marido dela a luz que possa iluminar o ângulo escuro onde a porteira está escondida. O marido anda junto do pombal, passa irto com as mãos tensas, apalpando que não vê, não a vê, nem lhe toca, passa e vai. Alguma coisa nele chama alto e grita à procura dela. E a madrugada calada resplandece de luz frouxa e de doçura no alto dos prédios. Aliás, também a porteira tem imensa doçura. É com a voz muito doce que a porteira, ao cair da noite, se põe a chamar a janela pela Régina, cantando como o padre Romão canta para atingir o coração do Rex através da Régina. Pela salvação do mundo. Mas não canta alto como o padre Romão. Canta movendo com as mãos a voz do coro. Pelo contrário, ela canta baixo, às vezes só move os lábios da janela, que não atrair a ira dos inquilinos. Ainda que saiba que se cantasse alto, melhor atingiria o ouvido da Régina. Mas não. A porteira aceita que o seu pedido seja cantado baixo? É que o prédio é alto, o barulho da rua intenso. E mesmo assim vem logo um recado pedindo que não cante a porteira na varanda. Há sempre alguém querendo dormir intensamente ou concentrar-se sobre um assunto. Há um aviador com horas perdidas querendo recuperá-las. Um médico que na noite passada fez um serão noturno do tamanho de dois corredores. Dois advogados lutando com a imparável cabeça dos advogados, entre a lei e a infração, vigiando a vigília. Não os pode perturbar. Só mexe os lábios. Régina misericórdiai. No nono andar há um recém-nascido com cólicas. No oitavo um ancião que acabou de ser operado. Gente querendo o absoluto silêncio quando chegam às dez da noite. Ela não vai, por sua causa particular, incomodar tanta gente que logo abriria a janela reclamando o chamamento da porteira ao invocar as roupagens da Régina. O da Régina doce do tzedô. Ainda que o dever se fazer desde o momento em que na oficina alta o marido começa a arrumar a marmita na pasta, 15 para 5. Não fez por respeito e determinação. Mas há dias, toda essa gente que tanto precisa dormir e vigilar em sossego, sem jamais se entender, nem ver, nem precisar de se reconhecer, parece ter se entendido e combinado. A porteira não pode esquecer. Primeiro foi o advogado, o advogado do quinto. Simulando um recibo perdido, chamou-a para lhe dizer que, se ela desejasse separar-se do marido, ele mesmo asseguraria a papelada da separação. Esclareceu com o recibo na mão como era só uma questão de papéis. E dobrou por fim o recibo para demonstrar a facilidade com que se dobrava um papel sob o vigor da lei. Bastavam umas testemunhas, mas segundo o advogado do quinto, em cada andar do prédio havia duas pessoas dispostas a testemunhar pela porteira e pela lei. Também o médico. O médico do segundo andar encontrou-a como por acaso disse-lhe, sem qualquer preâmbulo, que lhe passaria os atestados de que ela precisasse para mostrar em tribunal, reforçando a ideia de que, de fato, tudo era uma questão de papéis. Levava na mão a asa de uma pasta, mas era como se também tivesse um recibo e o dobrasse diante da porteira. O médico do segundo estava à disposição da porteira. Contudo, mais esclarecedora tinha sido a assistente social do terceiro. Naquele mesmo dia, chamou-a para lhe falar de direitos, com a veemência com que habitualmente se fala de deveres. Tudo isso desabridamente entre portas. Aí a porteira entendeu que se havia congregado todos contra o seu homem e perdeu a doçura. Nesse dia mesmo. E perdeu a doçura, porque um homem é um homem. E assim sucessivamente. Isto é, um homem é um homem e um sacramento ainda é mais do que um homem. Porque esse é uma liga entre dois e nem parte dele parece na terra. Perece na terra. Nem parte dele perece na terra. Ó Vita do Tchedo. Com o balde entre portas, nesta hora do dia, a porteira perdeu a doçura sem o mostrar exatamente porque era doce. Era e pôs-se a pensar sentada na cama, diante da vela por acender, que os habitantes daquele prédio, de que era porteira, lhe estendiam um tapete de negrume e solidão. Pensou como, para além do sacramento, seria triste a vida de porteira sem o marido, que viesse da oficina alto com seu fato macaco, ou por tratar, com quem ralharia, por quem iria ao talho? De quem falaria quando fosse às compras? Para quem pediria proteção quando cantasse a janela por Salve Regina? A quem pertenceria quando os domingos viessem e cada mulher saísse com seu homem, se ela nem mais teria o seu? A vida pareceu-lhe completamente absurda, como se todos se tivessem combinado para lhe arrancarem metade do corpo. Se mal tinha deixado de ser criança, já procurava um homem, era porque, de fato, metade de si andava nesse homem desde sempre, por vontade de alguma coisa que o sacramento elevara mediante uma cerimônia. E agora, de repente, um conselho desses. Pensava a porteira, com a vela apagada, sentada na cama. Que ideia triste aquela de assistente social dizer que uma mulher é um ser completo? Diante da vela, e quem atachava as lâmpadas do teto? Quem tinha força para empurrar os móveis? Quem espantava os ladrões de carros com dois tiros para o ar do alto da varanda? Quem desarmava a cama? Empurrava o frigorífico? Consertava o carro quando avariava? Reclamando o criado com voz grossa quando saiu a comer caracóis a beira-mar? Quem enfrentava os polícias quando, na estrada, faziam paragem? Quem conduzia e percebia as coisas do caburador? Quem? Quem? Que papel imprescindível que pessoa necessária na vida da porteira? Para além do sacramento. Além disso, o seu homem tinha um bom caráter. Primeiro, porque fora da bebida, nunca tinha querido bater nem matar. Como tantos há. Depois, porque sempre podia ralhar com ele, que nunca ele respondia. Como tantos respondem. E o dinheiro? Que sorte tinha com o dinheiro. Ela era o cofre de tudo. Com exceção do dinheiro que ele gastava quando ficava por lá. E como se não chegava a vir, infelizmente, ela não podia amealhar. De resto, ela escondia o dinheiro onde ele não sabia. E ele nem lhe pedia, nem queria ver. Quantos, por contraste, não passavam para as mãos das mulheres nenhuma moeda. Ainda, falsa que fosse, não seu marido. Ela é que o vestia, ela é que determinava a comida, ela é que o mandava pôr os pregos, ir buscar os pombos, alimentar os pombos e ele calado. Os inquilinos não viam isso e podiam entregar-se à devoção. Quantos mais, naquela paróquia, deixavam que a mulher se entregasse à devoção? Havia até os que desconfiavam do padre Romão, iam espreitar e até proibiam as mulheres de fazer couro, perseguindo-as como no tempo dos romanos e das catacumbas? Ora, o marido da porteira nunca procederam assim. Pouco se ralava que ela fosse ou que viesse. Ficava dando grandes marteladas nas tábuas, fazendo gaiolas, raspando a sujidade dos pombos no terraço. Que importava, então, que voltasse com os olhos mais luzidios e que de vez em quando a chamasse daquele jeito, estendendo seu nome de Lúcia, como um brado, perseguindo-a. Era só aquele instante em que gritava na sala da televisão e enquanto a procurava pela varanda, ao todo uns 15 minutos de sobressalto. Depois, ele entrava em casa e com as pernas abertas caía no chão. Perdia a rigidez das pernas e dormia, no meio da casa, para onde ela voltava. Restava, pois, pedir pela casa da porteira que lhe retirasse o hálito, o ar, o álcool, o bafo, o sopro cardíaco daquela casa, o rouquido da pessoa caída no chão. De tarde, haveria de acender a vela, mover os lábios, invocar, ad, tis, suspiramos, gementis et flentes, ad vocata nostra, ergo, misericordis, óculos, ad nos converte. Ela pede. Vai pedir. E a Régina se ergue, poisa, desce sobre a casa, cada dia uma vitória do céu sobre a terra, do espiritual sobre o mundo. A porteira sabe, nunca dará um passo para se separar do marido. Pensando nisso, chega a sentir um sentimento incristão. Apetece-lhe cuspir contra o coluio dessa gente. Quanta conversa não terão feito sobre a sua vida para ter ido tão longe sobre ela que nunca se mete na vida de ninguém. Ainda por cima, tinham-lhe falado como quem concede e dá uma prenda ou faz uma surpresa. Não. Na verdade, não queriam ajudar a porteira. Esse sentimento de anjo da vela é tão esclarecido que ela experimenta uma nova coragem. É como se, de repente, sentisse uma força sobre-humana vir de dentro dela, sem precisar do auxílio da própria Régina. Está sentada, está esperando, vai ficar assim, cheia de força, sozinha, aguardando às cinco, às seis e às sete. Aguardando às oito e às nove. Ali mesmo. Não fugirá para o terraço, não permitirá que ninguém lhe oiça os passos, nem correrá diante dos brados do marido. Lúcia! Oh, Lúcia! Aqueles gritos que ele dá ao voração do prédio. Ela mesma estará junto da porta e ele não precisará de chamar, porque haverá antes de qualquer outro objeto da casa. Ele há de enxergá-la mal entre. E, com jeito, ela há de acalmá-lo em silêncio. E há de correr e descalçá-lo para que as passadas sejam abafadas, há de ampará-lo na queda para que se debruce sobre o sofá e não caia no chão. Há de calá-lo, embalá-lo, desvelá-lo, desvalê-lo, retê-lo junto de si, com voz baixa, massageá-lhe as pernas, esfergá-lhe as mãos. E, assim, chegue ele quando chegar, ela estará numa espécie de paz. Ninguém ouvirá, ninguém correrá, persianas, pela sua chegada. Ninguém mais se meterá na sua vida. Que mudança! Pensando nessa doce mudança, quase se deixa dormir. Se ele vier, na volta da madrugada, até mesmo, se já for dia, ela lhe dirá, ah, como nos quiseram separar. Ainda treme o marido. E, assim, pode deixar-se dormir no sofá da sala, mesmo sem regna. Que rápida passa a noite, quando se tem um pensamento bom. Como passa rápido o próprio sono da porteira. Devem ter-se avaliado todos os relógios, porque passou sem dar por passar. Já o marido vem. Exato. Já tocou, agora subiu, agora rodou a chave, já caiu, já palpou, já abriu a porta, e ela já está pé. Marido? Tal como ela pensou. E ele parece estupefato por vê-la. Parado entre as portas, com os olhos bem abertos, a olhá-la. Marido? Ela avança na direção do interior da casa e senta-se devagar sobre o sofá. Sem dizer Lúcia, com os olhos eminentemente abertos. depressa, ela lhe tira os sapatos, esfrega-lhe as mãos, massageia-lhe as pernas. O marido parece estar a viver a maior surpresa alcoólica da sua vida. Debruçado, inerte, deixando-se trabalhar, mover e conduzir, com os olhos deslumbrados, estupefato, ele mesmo levanta os braços para que a porteira os dispa. tudo sem ruído. Sem aquele grito por Lúcia, pelas empenas do prédio. Sem arrastar nenhum sapato, sem espancar nenhum móvel. Veja como ele se vira, como o seu cabelo curto de homem lhe cai pela testa, como é bonito o lábio roxo do marido, sem som, só bafo. Ela até gosta do bafo a óleo e a álcool. Veja como ele procura o casaco, como se senta na cama, sem o menor ruído, como procura nos bolsos, mesmo a chave que cai não faz barulho, como numa cena longíqua, aproximada, a que se tirou todo o som. Como acende o isqueiro, como os olhos dele brilham sem ruído, sob o isqueiro aceso, lambe os lábios sob a chama e o marido da porteira sem ruído. Nem ela produzirá uma única palavra. Será muda durante a noite. Ela e as paredes dela também serão mudas para que jamais alguém se atreva a insinuar uma vingança forçada, uma separação desventurosa, um desquite profano. Mater misericórdia, advocata nostra, mesmo que ele lhe aproxime o isqueiro da cara e lhe o passe pelo cabelo, ela se afastará do isqueiro porque não a comovem. De fato, todos os inquilinos, médicos, advogados, anciãs, recém-nascidos, aviadores, assistentes sociais, trabalhadores por conta própria, por conta de outrem, patrões, criadas, podem dormir descansados. Não a demoveram. Afinal, o que o marido queria não era incendiar-lhe o cabelo, mas apenas acender a vela. Com os olhos abertos, sem ruído, ó vela, mata, evita, do cedo, em silêncio, como a noite quer, arde a vela. Deve-se apagar a luz, deixar que a vela brilhe no escuro da noite. Também ele se sente atraído pelo brilho da vela. Direita, ateada, ele toma a vela, traz a vela, traz a vela do Rex e da Regina até junto da porteira, puxa-lhe a roupa, aproxima a vela da camisa de Nailo, com brilho e em silêncio, ateia. Ateou? Ateou a camisa? Ela vira-se, sai da cama, esfrega-se na parede, o fogo primeiro não alastra, depois de repente alastra, cola, passa o cabelo. Ela remove-se no chão, no carpete da sala, junto da porta, ainda abre a porta, mata, ervita, ó doçura, ventres, tu e nobes, poste, rock, exilo, ostende, ó clementes, ó pia advocata, em silêncio, dulces, virgo Maria. A porta está aberta para toda a chama. A chama da porteira sai pela escada de serviço abaixo, correndo sem ruído até a oitava, ao sétimo, ao sexto. Só no quinto, a chama da porteira para, crepita. É a porta do advogado do quinto, sem barulho. Fica a porta do advogado, das testemunhas e da lei. A Régina sim quer que fique. Régina, cocorada sobre ela, no quinto, de asas abertas sobre o quinto, e o marido no décimo. Ainda terá a vela? Abre as asas da advocata, levanta o voo, leva a porteira, condula na maca, ergue-lhe a vista, Régina, separa definitivamente da cama, do balde e do fogão. Separa dos dez andares que o prédio tem, separa agora, et nunc, et sempre, et séculos, das janelas abertas, cheias das silhuetas dos inquilinos, lilases e brancos pela fúria da última doce madrugada. Levem-na, Régina e Rex, com vossas quatro mãos, vossos quatro pés, deste lacrimarum vale, eia ergo, ad nos converte, Levem-na sem ruído, sem sirene, sem apito, sem camisa, sem cabelo, sem pele, pós-rock, exilo, ostente. eia ergo, cães es, Obrigado.